Olá, empresários de Sucesso TV já estão no ar, sejam bem-vindos. Hoje eu converso com o advogado Kleber Metz, sócio do escritório Metz e Auer Advogados Associados. Oi Kleber, seja muito bem-vindo. Ei Mirelle, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Kleber, para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho, compreenderem o que o seu escritório faz, conta para a gente o que a Metz e Auer Advogados, ela foi fundada, por que ela foi criada, era um sonho antigo ter o seu próprio negócio. Então, sempre durante a faculdade de Direito, a gente passa por algumas modificações. Então, eu e minha sócia, já na faculdade, a gente chegou a estudar junto durante muitos períodos, tivemos essa ideia de fundar um escritório próprio, um escritório nosso, e que pudéssemos sempre estar desenvolvendo e atendendo os clientes da melhor maneira possível, dentro dessa possibilidade. E com isso, eu formei em 2015, 2014, final do ano, ela formou em 2015. Em 2017, a gente veio, em março de 2017, a gente consolidou a nossa ideia de abrir nosso próprio escritório. E desde lá, a gente atua em diversas áreas do Direito, sempre tentando prestar a melhor qualidade de atendimento a todos os nossos clientes. Perfeito. Cleber, você já falou pra mim agora que atua em algumas áreas. Consegue dizer, então, quais são as principais áreas de atuação da empresa? Isso. Hoje, nosso escritório, ele é bem focado na área de ambiental, na parte de responsabilidade civil por acidentes ambientais, na parte de direito criminal e também empresarial e civil. São as quatro áreas de maior atuação do escritório hoje. Agora, Cleber, como é que você tem lidado com essa situação, né? Que, infelizmente, as empresas estão passando por dificuldades por conta da Covid-19, esse período, algumas empresas estão também de portas fechadas. Como é que você tem analisado esse cenário? Então, a gente tem dentro do nosso escritório essa concepção de que isso acabou sendo não um evento, assim, que era imprevisível, porque já tinha começado na China um tempo atrás, então, ele dava pra prever que ele poderia se expandir. Só que faltou preparação de muitos setores. A gente, o escritório, desde que nós iniciamos a nossa trajetória, eu fazia mais as questões de balanço e de caixa do escritório, e antes mesmo da gente fazer qualquer tipo de divisão de lucros, essas coisas no escritório, nós criamos uma reserva, desde a fundação do escritório. Então, nós temos uma reserva de que garante o funcionamento do nosso escritório por dois anos sem qualquer tipo de recebimento. Então, esse é o caixa de escritório do fundo, um capital de giro que nós temos pra isso. E quanto à questão de atendimento aos clientes, a gente acabou tendo que se adaptar a essa nova realidade. Por quê? Antigamente, a gente sabe, todo cliente quer ter um contato físico com o seu advogado, quer estar ali cara a cara, e isso acaba trazendo maior confiança pro cliente ter aquele tato direto com o advogado. Mas tivemos que nos adaptar a fazer atendimento por videoconferência, atendimento presencial só em último caso mesmo, quando não dá pra fazer um atendimento por videoconferência, ou a pessoa não tem essa habilidade. Então, assim, é uma nova realidade. O judiciário acabou suspendendo os prazos durante um bom período. Agora, alguns processos eletrônicos voltaram. A gente foi, né? Nunca deixamos de fazer os prazos que tinham que ser feitos nesse período, até pra não deixar acumular, porque senão fica muita coisa no prazo. Então, trabalhando em home office, geralmente, e lidando da maneira que dá com os clientes, explicando, orientando eles da melhor maneira possível a distância pra garantir nossa integridade e a integridade deles também. Perfeito, Kleber. Sobre a iniciativa do Caixa, né? Uma ideia muito boa, porque realmente nem todas as empresas conseguem ter esse Caixa pra sobreviver, né? A empresa durante dois anos. E sobre os funcionários, você me disse que eles estão em home office. Você acha que esse novo modelo de negócio, ele pode ser colocado em prática pós pandemia? Acredito que alguns setores podem funcionar em home office, né? Mas eu ainda tenho o direito como um todo, né? O ramo do judiciário, o ramo do direito como um todo, ele é um pouco relutante pra transformações digitais. Sempre foi assim, desde quando as petições eram escritas à mão até passar a utilizar os computadores. Então, eu acredito que há ainda uma necessidade muito grande do cliente, assim eu falo cliente, mas pessoa física, pessoa jurídica, de ter a presença do advogado, de poder ter um local pra ir e conversar com o advogado. Então, ainda que você consiga manter uma estrutura de home office, né? Pra que seus funcionários trabalhem em home office, se você ainda vai precisar, eu acredito no direito, ter um ponto de encontro entre o advogado e o cliente físico, pra que ele mantenha essa segurança. Óbvio que isso, com o tempo, hoje, a gente trabalha com algumas pessoas jurídicas, e o nosso trabalho já é feito por videoconferência com algumas pessoas jurídicas. Então, assim, isso é, às vezes, é viável, que é até melhor pro próprio empresário, que às vezes não tem o tempo de se deslocar até o escritório. Mas pra o atendimento da pessoa física, do cliente pessoa física, às vezes é mais interessante a presença ali, você ter um ponto fixo pra ele poder tirar uma dúvida com você e comparecer ali pra estar com o advogado. E quais são as suas expectativas, Kleber, pro segundo semestre agora de 2020? Você tá otimista? Então, eu espero que a gente possa ter uma realidade semelhante, porque a gente nunca, a nossa sociedade nunca vai ser igual, acho, antigamente mais, por conta dessa nova transformação que ficou, mas que nós possamos fazer com que a economia volte a girar de uma maneira adequada, de que a gente consiga suprir esses prejuízos que vieram no primeiro semestre, que foram bem significativos pra algumas áreas. Então, eu acredito que a gente tem uma expectativa de melhora, mas ainda há um período de recessão e até estabilização. Kleber, muito obrigada, então, pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Empresário de Sucesso, tá? Eu que agradeço, Mirelle. Um abraço a todos aí. Obrigada. O Empresários de Sucesso fica por aqui, Jornalismo Empresarial de Credibilidade, você só assiste aqui com a gente. Eu te encontro durante a programação. Até lá. Tchau.